Música Bem, falando um pouco sobre a importância do zebu no Brasil, nós sabemos que 80% do rebanho brasileiro tem sangue do zebu. Como valorizar ainda mais e melhorar essa produção no Brasil? A gente tem que lembrar que nós temos 140 anos de zebu. As primeiras importações que a gente tem na história data de 1870, do século XIX. Os animais vieram com o intuito de funcionar no transporte do café, da cana-de-açúcar, nas usinas, nas lavouras. E aí, com o tempo, foram vendo a grande capacidade de adaptação, de reprodução. Hoje, nós com 215 milhões de cabeças, nós temos mais de 170 milhões com sangue zebuínos, que partiram de um universo de animais importados de 7 mil. Então, a reprodução, a fertilidade desse gado é uma grande característica que o fez ser tão importante. A parte de adaptação ao meio ambiente, a resistência a endo e ectoparasitas, fazendo com que o animal demande menos medicamentos. Então, é uma raça que utiliza menos medicamentos, tem um custo menor na propriedade. E a capacidade de suar. É a grande diferença do zebu, pela sua seleção milenar na Índia, a capacidade de botar o calor para fora. Então, a gente vê animais aqui, ao sol de meio-dia, ruminando. E a BCZ, com 83 anos de seleção, com 83 anos de sua criação, enquanto, inicialmente, como Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, a BCZ, nesse inteirinho, vem fazendo um trabalho constante de aprimoramento. Desde o início, quando nós não tínhamos o programa de melhoramento, os criadores já eram ensinados a escolher o animal que tinha mais volume de carne. Os criadores escolhiam os touros filhos das vacas mais mansas, mais leiteiras. Então, essa seleção, pelo espírito de selecionador, de criador, existe há muitos anos, há mais de 100 anos. E aí, a partir da década de 90, com o aprimoramento do programa de melhoramento de genérico das raças ebuínas, passou-se a ter um norte. Um direcionamento para a seleção por fertilidade, buscando animais mais férteis, que parem mais cedo, com intervalo menor de parto. Buscou-se habilidade materna. São aquelas matrizes que desmamam bezerros mais pesados. E a raça zebuína tem a característica de proteger a sua cria. Porque, muitas vezes, uma vaca dá muito leite, mas ela não protege a sua cria de um... Me fugiu a palavra. Não protege a sua cria de um predador. Obrigado pela... Então, quer dizer, essa seleção da Índia, dos predadores, lá, onça, e aqui no Brasil, cachorro do mato, onça, e outros predadores, então, a vaca zebuína tem a característica de saber proteger a sua cria. Então, automaticamente, desmama mais bezerro, automaticamente, aumenta-se o número desses animais. E também, na seleção para o desempenho, para a velocidade em ganho de peso. Então, isso vem acontecendo há muitos anos. E, como tem um N muito grande, isso representa, dá um retorno muito significativo. Nos últimos anos, vem-se buscando, através da ultrassonografia, a gente vê identificar animais, linhagens, e aumentar o uso desses na população, de animais que têm qualidade de carcaça, que têm mais carne, que têm mais acabamento, e, com a genômica, uma seleção mais apurada para maciez da carne, buscando a qualidade de carne. Então, a seleção do zebu, conduzida pela BCZ, com as suas associações promocionais, vem de fazer um gado mais eficiente, fazer um gado que gera lucratividade nas propriedades, e que essa carne chegue à mesa do consumidor, com segurança alimentar, a gente tenha uma tranquilidade total, que não faltaria carne no Brasil, em momento algum, carne bovina. Então, quer dizer, isso tem uma importância pelo zebu, então, essa segurança alimentar, e uma carne de qualidade, a preço acessível para o consumidor brasileiro. Lauro, muito obrigado, foi realmente muito interessante saber esses dados, a respeito da situação, da cultura do zebu no Brasil. Nós é que agradecemos, e é importante a gente falar que o Paraná, tem uma importância muito grande, para o zebu brasileiro. Na década de 60, o seu Celso Garcia Cid, uma pessoa apaixonada pelas raças zebuína, pelo Gi, pelo Guzerá, pelo Nelore, que tinha um trânsito na Índia muito grande, de relacionamento pela sua personalidade, ele conseguiu trazer animais da Índia para o Brasil. E conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, na época, uma permissão por um período maior, então, abriu as grandes importações de 60, que revolucionaram essa pecuária brasileira. Então, um agradecimento a toda a família de Celso Garcia Cid, e ao Estado do Paraná, pelo zebu brasileiro de hoje.